. Nós temos bichos. Bicho que tem acontecido muitas coisas no mundo. E a gente muitas vezes está desapercebidos. Estamos se preocupando muito Às vezes com as coisas materiais Mas estamos Se esquecendo Das coisas espirituais Que é a preparação Que é a santificação Você sabe que Jesus Ele pode voltar a qualquer momento Daqui a um mês Daqui a algumas semanas Quem sabe a dinheiro Se possível for Ele pode vir até o corpo Calma Calma Minha mão Mons Na fronte tem o maior corpo do senhor É mordido É o quê? Como assim? Toda essa história aqui Meu pai sumiu Ele estava lá de novo Ele desapareceu Calma mãe, calma Não chora Se eu entrar a casa agora Mas não se me oculta o meu amor do Jesus, não. Vou ficar só lá na frente e ele não iria nos deixar. Não pode ser feita. Eu tenho um cara que já que está feito. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Demos anjos no céu, nem o filho, se não o Coréia. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do filho do homem. Conquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na árvore e não o perceberam, se não quando veio o dilúvio, nos levou a todos. Assim será também a vida do filho do homem. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho serão o Pai. Mateus, capítulo 24, 36 e continuam. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos está inspirado com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por isso, prepara-te para a igreja, para se encontrar com o teu Deus. Vai, 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 dá para o meu cunho lá fora. Tudo em casa, estranho. Ele não sai sem avisar, ainda deixou a porta aberta, com o meu cunho lá fora, com o meu cunho morrendo. Já sei, o povo está passando no rádio. No rádio, ele vai me dizer que faz isso a sério. No rádio, ele vai me dizer que faz isso a sério. O povo está passando no rádio. Ele vai me dizer que faz isso a sério. O povo está passando no rádio. Ele vai me dizer que faz isso a sério. Nós vamos ver que as pessoas só a natureza. São o céu a Deus. E devolvemos as nossas tribunas. Para informar que recebemos o biólogo do nosso capital. Não, não vi seus projetos em que a cidade se encontre em pânico. Minha reação está mais testemunhada. Nossa dor, urgência. E uma vacina central e policial no exterior aconteceu. Não se pode calcular o número de pessoas, tanto menores como deduz, que desapareceram de repente em ser deixado incovestível para as autoridades. A nossa polícia não estava sendo explicado por que este acontecimento, nem sobre os desaparecidos. Trata-se de um dúbio calculado e solicita que em cada família, onde se note a falta de alguém, seja feita a notificação urgente ao posto policial mais próximo, dando dinúncias e circunstâncias dedicadas ao desaparecimento para se facilitar o trabalho das autoridades, a quem que possa desvenenar esse mistério. Mais desligo-lhe ainda, ódio urgentíssimo. Na medida de máximos minutos, surgem duas notícias. Cada uma vai se buscar o final do que as outras. Na praça central da cidade, muitos comerciantes em lei com seus armazéns, servindo a preguestia, desapareceram. Eu não sei o que é isso, eu não sei. É a volta de Jesus. Eu fiz uma raquete de criança, mas eu não pensava que eu ia voltar. Eu não sou a palavra, eu fiz uma habilidade. Eu não quero brincar. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu não quero brincar, eu não quero brincar, eu não quero brincar. Eu não quero brincar, eu não quero brincar, eu não quero brincar. Eu não quero brincar. Eu não quero brincar. Socorro, socorro! Meu Deus! Eu não sei, eu não estou na pessoa, tem que fazer uma coisa. Porque eu tive uma pessoa, me já sumiu. Mas como? Eu não sei, foi um ministério. Eu não estou na web, eu estou na web, eu estou na web, eu estou na web, eu estou na web. Vamos, eu vou na delegacia. Oh, oh, oh! Ele se separou! Oh, 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 oh! Amor! Amor! Glória! Amor! Não diria que o pai não me deixou, não Nem me deixou, não Nem me deixou. Amor! 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 Não, vocês são só a porta, eu vou olhar para a sua casa agora Eles vão estar aqui dentro da casa, eu vou olhar para a sua casa O que vocês vão fazer? Eu estou aqui dentro da vida, aqui é a sua casa, eu sei que te quiser fazer de mim, eu não me deixe aqui Já não sei, eu não me deixe aqui Eu vou te dar Eu vou te dar Agora é, você se do meu povo, me amas caigas, me amas mais de casa, me amas de casa, me amas de casa, me amas de casa Eu não fazia a sua casa, eu não me amas de casa Meu Deus, meu irmão Senhor, não me deixa Senhor, perdão a mim Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus O céu é o que o povo não vai escalar de poder E grita a igreja de Jesus E o amor de Deus não vai ser Que Deus achou só para o Senhor, que Deus me abençoe, que Deus me abençoe, a igreja triunfar, que Deus me abençoe, 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 que Deus me abençoe Amém. 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 Amém.